Música Xenana Guzmão, ser a Presidenta da República, participa com o Sistório do Vizio do Carmo da Silva, STB, no Dar Carteal e a Roma. Música Já foi um encontro semanal do Presidente da República, José Ramo Zorta, e o Palácio Presidencial, Dili, quinta-semanané, Primeiro-Ministro, Taro Matarua, que informa, ex-titular que irá lá, Sanam Guzmão, se representa, self-estado, bar Roma, Itália, onde participa com o Sistório do Arcebispo Metropolitano, Dili, Dom Vizio do Carmo da Silva, STB, no Dar Carteal. E o Vaticano, que informa, seu Excelente Presidente, que, seu Excelente Presidente, nós envia representantes, temos um voto de Xenana Magba, mas se você governa, nós delegamos a Dili, que vai lá. No nosso Parlamento Nacional se delega membro do Parlamento Nacional na Inrat, no governo se delega membro do governo Balun, onde assiste com o Sistório, nebe Papa Francisco, convoco a ONA, Baloron, Ruanul, Sinhito, Fulano Gosto, Tinané e Haroman. Foi na leste, Dom Vizio do Carmo da Silva, STB, informa, de dar, né, lá, e a preparação específica, mas vai continuar o serviço, babain. No truiz da Zenda, e a loron, Ruanul, Sinhroa, Fulano Gosto, ne, Dom Vizio, se desloca para Roma, no ne, e a loron, Ruanul, Sinhito, Fulano, sim, o investidor, no Dar Carteal. Dom Vizio do Carmo da Silva, STB, no Dar Carteal, Ida, Housikar Delfong, na Ingruanul, Ressin Ida, Housine Sanoi Oeng, nebe Papa Francisco, Lé Sai, Sirena Naran, ihalorong Ruanul, Sinsia, Fulano Mayutinane, Havoin Angelus, Tukunen, Loro Kraik, Housi Zanela, Basilika, São Pedro. Adéretto Semenis, Benvinda Semenis, Jemen. Adéretto Semenis, Benvinda Semenis, Benvinda Semenis, Obrigado.